Comprado em 2021 por mais de 3 milhões de reais, o centro de treinamento do Remo passou por várias reformas e melhorias que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, sobre um dos últimos clubes do futebol brasileiro que fez uma aquisição de um seu centro de treinamento próprio, até porque o Remo não tinha na sua história um centro de treinamentos como esse que tem atualmente, onde que é localizado, que lembrando, não fica dentro da capital mas uma região metropolitana, que é uma das curiosidades, as reformas que teve nos últimos anos principalmente a importância para o Remo em classificações recentes na Copa do Brasil que foi fundamental para reformas e melhorias no seu centro de treinamento Mas só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, você pode me conhecer também de outros canais que eu tenho aqui no YouTube Cruzeiro News, o Black Cartel, o Black Cartel inclusive eu trago notícias quase que todos os dias do clube do Remo então para você ficar por dentro de notícias de contratações, do mercado à bola, se inscreve aqui nesse canal no Black Cartel, maior, está lá com quase 50 mil inscritos nesse aqui eu vou focar muito mais em estádio, centro de treinamentos inclusive já trouxe aqui um projeto de reforma do Bairão quando terminar eu deixo na tela final para vocês Bom, esse centro de treinamentos aqui foi comprado por quase 3 milhões de reais na época lá em junho de 2021 naquela ocasião o centro de treinamentos pertencia à equipe do Carajus equipe do Carajás, melhor dizendo equipe que sempre esteve nos últimos anos na segunda divisão do Campeonato Estadual do Pará então tipo assim, era um time que tem uma boa estrutura mas que vinha passando por condições financeiras ruins e teve essa venda para o Remo que foi importantíssimo, para o Remo ter um espaço próprio para o seu centro de treinamentos e que fez várias reformas na época inclusive o presidente Fabio Bentes deu entrevistas falando sobre essa aquisição e sempre destacando essa importância do Remo ter um seu centro de treinamentos dizer para vocês que é com muita alegria em anunciar essa aquisição que vai ser o primeiro passo da história do Clube do Remo e a partir de agora aqui vai ser o CT do Leão nós já estamos fazendo uma análise de forma inicial do que é preciso ser feito para que possamos começar a treinar já no próximo mês ou seja, isso ocorreu em julho de 2021 e trouxemos também o Mesquita que era no caso o responsável para que ele possa fazer essa avaliação e dar o parecer para nós nós metemos a cara, demos a entrada e combinamos a forma de parcelamento do restante já está tudo assinado agora é começar a trabalhar aqui para a alegria imensa da nação azulina enfim, um pagamento que inclusive de acordo com notícias da época foi feito em parcelas igual o próprio Fabio Bentes aqui havia comentado porque o Remo, apesar de ser um valor na teoria baixo não tinha condições de pagar à vista até porque naquela época vá lembrar, junho de 2021 não parece ter muito tempo mas na época ainda não podia torcida nos estádios então acabou tendo vários prejuízos e ainda mais adquirir um centro de treinamentos com certeza foi uma oportunidade de mercado que naquela época então a cota de participação da Série B do Campeonato Brasileiro e o prêmio por ter avançado da primeira para a segunda fase da Copa do Brasil foi fundamental para a compra desses centros de treinamentos que lembrando, o Remo estava na Série B de 2021 apesar de ter começado bem acaba sendo rebaixado onde está na Série B, na Série C então desde 2022 bom, só para você ter uma dimensão da área que é realmente bem grande ter esse centro de treinamentos que inclusive tem um estádio dentro o espaço possui três campos de futebol incluindo o estádio chamado Mamazão com capacidade para 800 torcedores que era um antigo estádio então do Carajás Esporte Clube tem também pronto já o vestiário alojamento, refeitório deixei aqui algumas fotos e vídeos divulgados inclusive pelo próprio Clube do Remo além também de uma extensa área verde preservada onde mais campos podem ser construídos futuramente não é à toa que essa área realmente é muito grande com mais de 98 mil metros quadrados e assim, se você for avaliar esse valor até que faz sentido foi uma boa oportunidade de mercado olha o tamanho dessa área 98 mil metros quadrados fora que já tinha uma estrutura construída e também fica próximo da cidade de Belém então acaba que facilita para esse processo acaba que foi uma boa compra junto ao time do Carajás que igual eu falei hoje inclusive nessa temporada de 2023 estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paraense bom, até mesmo teve algumas polêmicas depois dessa compra do seu centro de treinamentos de que assim, o Remo poderia perder por conta de alguns problemas com a União e tudo mais onde inclusive os próprios conselheiros cobravam a resposta da diretoria que veio pouco tempo depois por conta da compra muita gente pensou que poderia perder esse terreno de alguma forma por conta de alguns problemas se não estiver enganado do Carajás que tinha na justiça mas o terreno já estava tudo bem organizado nos papéis e não corria esse risco inclusive em nota oficial o Remo havia afirmado o seguinte o departamento jurídico do Remo vem por meio dessa nota esclarecer que a aquisição do seu centro de treinamentos foi procedida por toda análise técnica e documentável do imóvel em 2021 o Leão firmou um contrato para transmissão de posse do imóvel e no acordo entre os dois clubes esta estava prevista para o ano de 2023 a expedição de certidão de autorização para transferência que é a CAT para que seja transitada e autorizada então no caso para esse documento com o nome do clube do Remo ou seja não teria um risco de perder algo nesse sentido além disso o clube seguirá investindo em seus centros de treinamentos para que seja uma referência cada vez mais na região norte servindo de suporte para o futebol principal e também o cedeiro para novos talentos provenientes da nossa base então desde aquela época teve essa especulação de que poderia perder o seu centro de treinamentos e tudo mais mas não foi o que aconteceu inclusive em 2023 passando oficialmente para o clube do Remo até porque geralmente esses processos levam tempo bom teve também algumas melhorias nos seus centros de treinamentos principalmente por conta igual falei com vocês de avanços do Remo na Copa do Brasil e desde então teve várias reformas no gramado na grama no vestiário enfim para ter uma estrutura melhor eu vou deixar aqui também para vocês algumas fotos que a diretoria do Leão desde quando comprou o local em 2021 mexeu no gramado vestiários e comissão técnica além também de melhorar a estrutura de outras áreas porém até mesmo na época o Fabio Bentes informou que existe a possibilidade do clube avançar em situações que vão além do centro de treinamentos como por exemplo a criação de uma marina com polo de regata além também de áreas voltadas somente para os sócios então assim é algo que tinha essa possibilidade também de uma arrecadação e benefícios para os sócios torcedores inclusive o Fabio Bentes na época na entrevista falou o seguinte desde a aquisição do CT vendemos títulos de sócios criamos campanhas direcionamos outros recursos como a parceria com o Banco Bampará chegamos próximos a quitar faltando 25% do valor acordado com a terceira fase da Copa do Brasil conseguimos quitar e agora o foco vai melhorar cada vez mais temos algumas melhorias nos vestiários dos jogadores e da comissão técnica já iniciamos também a preparação do núcleo azulino de saúde e performance no CT iremos também manter a estatura do Baianão e vamos fazer uma aqui já temos área para pré-treino fisioterapia departamento médico e já melhoramos bastante o gramado do campo principal e estamos agora iniciando a melhora dos campos secundários sabemos que Belém é uma cidade com muita chuva e é preciso ter várias alternativas então assim estamos treinando aqui pelo menos duas vezes na semana dois dias nessa semana mas fazemos todos os dias para não sobrecarregar nesse período de chuva é importante revisar também e manter a qualidade do campo de centro de treinamentos e também do Baianão disse aí no caso o Fábio Bentes em entrevista ao canal do YouTube aqui do Remo no Remo TV vale lembrar também que o Name Arts do centro de treinamentos foi vendido o que significa uma verba maior para o clube que eu inclusive vou deixar aqui algumas matérias da época que foi importante para essa reforma e melhoria no seu centro de treinamentos bom, ontem teve uma parceria com a empresa Buritirama se eu não estiver enganado é essa pronúncia para essa Name Rights do centro de treinamentos e que foi importante para melhorias principalmente porque assim a escolinha do Remo e tudo mais foi possibilitada por conta dessa parceria e que acabou sendo importante para algumas reformas inclusive eu vou deixar aqui a fala do presidente na época que falou o seguinte com muita alegria a gente recebe a Buritirama para ser o Name Rights do nosso CT desde que adquirimos o centro de treinamentos estávamos procurando um parceiro para que a gente pudesse qualificar ainda mais esse espaço e com o recurso da parceria nós vamos estabelecer mais um campo no novo CT nos mesmos moldes do Bairão todas as qualidades que tem um gramado do Bairão vão ter também no centro de treinamentos para a preparação dos nossos atletas disse aí no caso então o Fábio Bentes que desde quando criou o centro de treinamento no caso sempre ganhou todas as categorias de base por exemplo no profissional no time masculino e no feminino além também da categoria de base e ele disse que também a escolinha do Remo como sediada no espaço acaba tendo um benefício muito grande que sem dúvida acaba privilegiando os atletas que pode ter um potencial futuro em reinvestir na infraestrutura que não é rápido você não vai investir comprar um centro de treinamentos melhorar e investir na base e no ano que vem vai surgir um novo Rony não é bem assim mas pensando no longo prazo nem tão longo assim vai três anos quatro cinco seis você já vai ver que pode ter bons frutos ainda mais na região norte que surgem vários jogadores que às vezes tem que ir para São Paulo aí é revelado para uma outra equipe de lá só que o Remo tendo esse potencial de investimento buscando atletas fazendo peneiras enfim tendo uma referência pode ser nos próximos anos que igual eu falei não é algo do dia para a noite mas por ser um clube gigante do norte do país pode acabar atraindo mais atletas aí quem sabe daqui cinco seis sete dez quinze vinte anos aí vira uma potência gigante no norte que pode surgir refeito rápido mas no longo prazo com essa infraestrutura é quase que inevitável bom e nessa Copa do Brasil agora de 2023 que também tem as partes importantes que assim só de participação geralmente os times que nem tem divisão já recebe um valor bem interessante setecentos mil seiscentos mil dependendo do adversário até um milhão e que para os times também igual o Remo é importantíssimo né se engana quem pensa que só o campeão por exemplo sai feliz da Copa do Brasil muito pelo contrário o Remo também foi um desses que até o próprio Fabio Bentes depois do Remo ter conseguido a classificação contra o São José São Luís do Rio Grande do Sul conseguiu mais de dois milhões e cem mil reais nessa classificação e até o Fabio Bentes comemorou com os atletas falando que vocês acabaram de quitar o centro de treinamentos ou seja esse valor foi fundamental para reformas e a compra que igual eu falei no início do vídeo foi parcelada não foi à vista então dois milhões e cem de classificação já é quase os três milhões de reais que teve da compra fora reformas que com certeza deve ficar mais três milhões quatro cinco esse valor nós não temos em mente no caso até o presidente na época falou o seguinte vocês deram o sangue e deram a vitória muito obrigado em nome de toda a torcida que estava aí vocês acabaram de conseguir quitar o nosso centro de treinamentos que agora é 100% nosso e lembrando o Remo passou para a próxima fase e se eu não estiver enganado só perdeu para o Corinthians que foi a eliminação na quarta fase da Copa do Brasil se avançasse e por pouco não avançou poderia chegar em umas oitavas de finais que aí já garantiria se eu não estiver enganado mais quatro milhões para o Remo que no geral na Copa do Brasil inteira arrecadou quase isso nesse ano de 2023 então pelo menos nesse quesito o Remo começa muito bem a temporada garantindo alguns milhões a mais que foi também fundamental esses avanços na Copa do Brasil de 2022 e agora mais recente de 2023 para a reforma do seu centro de treinamentos e algumas melhorias além também da quitação agora 100% completa do Clube do Remo bom e você o que achou desse projeto e também sobre as reformas que teve nos últimos anos eu até já trouxe vídeos lá no meu outro canal falando sobre a compra do centro de treinamentos lá em 2021 quando ainda era essa possibilidade e até foi anunciado e que sem dúvidas foi um marco importante para o Remo que espero ver os resultados aí nos próximos anos quero saber a sua opinião aqui o que você acha do centro de treinamentos e também qual a sua expectativa para os próximos anos se você quiser ver sobre esse projeto também que já teve sobre uma modernização no Bairão vou deixar aqui para vocês esse card aparecendo aqui na tela falando sobre esse projeto que nós já trouxemos aqui também no canal vai lá dar uma olhada por que ele não foi por que o canal aconteceu será que podemos pensar no longo prazo esse projeto retomando clica aqui e confira vou deixar também nosso canal do Black Arthur Fute onde por lá postamos vídeos todos os dias de notícias do Remo contratações está aparecendo aqui também algum vídeo sugerido para vocês valeu galera